Tô escutando Mozart, só pra ver se eu acho Já tô apaixonado, não sei o que eu faço Eu quero achar, alguém mais linda que você Esse teu amor, já conseguiu me prender Você consegue ser mais linda do que toda bela canção Que eu consigo lembrar, na imaginação Treia mais que uma estrela, lá naquele céu Tamanho é beleza, nem cabe no papel Mas eu tento criar, uma canção que te alegre Pois já foi magoada e muita gente não percebe Aquele arco-íris se compara com você Tem tanta beleza, impossível descrever Tento ser digno de todo o seu amor Pois sou cheio de defeito, mas esse é quem eu sou Não quero te fazer chorar Essa tua lágrima eu quero enxugar Tô escutando Mozart, só pra ver se eu acho Já tô apaixonado, não sei o que eu faço Eu quero achar, alguém mais linda que você Esse teu amor, já conseguiu me prender Já conseguiu me prender DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Tô escutando Mozart